Fala galera, eu sou o Alex Rafael, começando mais um dizão Próximo aqui ó, Condor da Rua Natal, tem o meu amigo Maicon aqui ó Qual que é o número daqui Maicon? 1022 1022, você quer comer um lanche top? Top no Kajuru? Vem pra cá, esse é o cara Vamos ver lá o que ele vai fazer pra nós Vamos embora Maicon, esse é o amor da minha vida esse cara É, tá mentira Eu tava comendo lanche, tava lanche Se vocês querem um lanche top, vem pra cá galera, melhor lugar de comer lanche Eu falei pra ele, eu falei, Sarah, eu vou com o Maicon, você não fez Eu falei, vamos lá Não é claro Mas eu falei na lata dele Eu falei na lata dele, eu falei, Maicon Cara, você que abriu o teu, não é que eu falei lá na roda dos caras lá A gente já costuma, né Não O cara é elite Agora vamos ver ele montar os bichinhos Você falou que eu tenho sem cebola, amor? Sim, eu vou pegar, mas ele tá fazendo lá Aham Não, fica tranquilo Olha esse criança, então Bora comer o lanche do Maicon? Tô Você nem lembra, né, como era o lanche dele, né Não Era o Maicon top Né, amor? Não tem pra bater, né Não tem pra bater No Kajuru não tem Eu vim lá do Tatu Quaro pra comer, hein Você acredita? Eu tô Não falei pra você que eu tava lá? Não Tava lá? Ah não, acho que você comentou, cara Alguma coisa que eu não lembro agora Longe, hein? Tinha comentado alguma coisa, assim Tava morando, tá ocupado Bom, galera, vou deixar ele montar aqui tranquilão Daqui a pouco eu volto com vocês, né Se experimentando Fazendo feedback do lanche dele aí, beleza? Deixa seu like, se inscreve, compartilha Rua Natal, próximo ao Condor Número? 1022 1022, vem pra cá Top, passamos cartão Cardápio Aí, ó Só vem pra cá Só bora Aí, ó Oi, perdão, amor, desculpa Vamos ver Ai, essa aqui é de porção Ai, é só Top, galera Top, top, top Pode pedir também Tem cartão de entrega aí? Entrega? Hoje eu não vou fazer Aham Aqui na região faz Faz Então bora Aí, ó Pronto Tudo nosso Só bora Já sei que eu vou pegar depois do cachorro Olha aí, ó O meu chegou Vou bora lanchar agora Daqui a pouco eu faço um feedback pra vocês aí Nossa, que gusto Então bora E aí, carinha Tá cheio, maigão? Vou pegar uma ascoxilhão É bem eu, hein Hein, olha aqui pra mim E aí, o que você fala do cachorro quente? Bem Bom? Não tá mudando nem com ele Tá inchado E não estufa Não estufa Mas é gostoso, né? Nossa Top, né? O que é? E aí? E aí? Recomenda? Lógico Olha aí Quantos anos? Meu Deus do céu Dezessete anos que eu tô com a lei Olha aí, ó Vem pra cá, galera Vem pra cá Ó, hoje nós não vamos comer a coxindada Mas nós vamos marcar pra vir Relaxa Hoje nós não vamos comer a coxindada Mas nós vamos ver Não, a gente vai vir uma hora aqui agora O pai só veio pra ver como ele tava só por enquanto Olha aí, galera Top, top, top Vem pra cá Só bora Olha aí, ó O Guilherme usando o cartão dele a primeira vez Top lanche então, mano, Michael Grande família aí, ó Hot dog, grande família Vem pra cá, galera Top Deu certo Olha lá, ó Passou a senha do garoto Aí, ó Traz aqui Ei, mostra o cartão aqui Mostra o cartão Mostra, vira aí você passou do cartão Presta o cartão Vai ver aqui Vem aqui Mostra pra galera Você quer SPRF? Já nota, ô, gringuinho? Eu faço SPRF na nota Na próxima eu coloco SPRF na nota Olha, ó Faz o pix pra galera aí, ó Só bora, galera Vem pra cá, galera Ao lado do Condor Boa Natal Só bora